Olá, boa noite para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco que a licitação para a recomposição do estoque e distribuição de remédios para doenças raras e também para transplantados deve ser normalizado até junho. O presidente afirmou que o estoque desses medicamentos foi encontrado zerado no início de janeiro e que o gasto anual com eles é de 15 bilhões de reais. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, participou agora à tarde do seminário Adoção Nove Meses, Família para Todos, na Câmara dos Deputados. A ministra apresentou políticas a serem lançadas para desburocratizar o processo de adoção. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que acompanhou o evento. Oi, Daniele, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, a ministra Damares Alves adiantou aqui na Câmara dos Deputados que o governo prepara uma campanha nacional pela adoção tardia com foco em crianças de 7 a 17 anos, também com doenças raras ou com algum tipo de deficiência. A ministra também citou outras políticas que estão sendo construídas. Vamos ver. Nós estamos lutando pela isonomia dos prazos da licença maternidade no caso de adoção. O mesmo prazo para o homem, o mesmo prazo para a mulher no caso de adoção. Estamos também incentivando a adoção de irmãos e irmãs. E vamos lançar, até agosto, a campanha de adoção de idosos também. E, Dani, um outro objetivo do governo é diminuir o prazo nos processos de adoção, é isso? Isso, Roberto, isso também foi falado aqui. Segundo a ministra, o governo pretende tornar esse processo mais rápido, né, para que tenha no máximo aí o tempo de uma gestação, ou seja, nove meses. Vamos ver a ministra. Abrigo não é lugar para a criança, a criança precisa de ir lá. Então, a gente desburocratizando, a gente vai estar incentivando mais, no máximo nove meses, entre a destituição do pátrio-poder, o pedido da adoção, o deferimento da adoção, no máximo nove meses. Bom, a ministra comentou ainda os dados do Cadastro Nacional de Adoção, dizendo que esses dados, essa conta não fecha, já que existe uma diferença muito grande entre o número de famílias que pretendem adotar e o número de crianças nos abrigos. Segundo esse cadastro, há hoje 46 mil, cerca de 46 mil famílias tentando adotar e 9.527 crianças e adolescentes esperando por adoção. No ano passado, em 2018, 2.184 crianças foram adotadas. Roberto? Está ótimo, Dani. Obrigado pelas suas informações e uma boa noite. E nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho